ScrapMTV está de volta com os comentários de vocês via Twitter e agora a gente vai ver uma matéria sobre teatro. É a peça Disfarce do Ovo que está falando aqui em São Paulo. E gente, o mais divertido é que ela não acontece num palco tradicional, ela acontece nos cômodos de uma casa. Você vai entender melhor agora. O Disfarce do Ovo é um experimento cênico que a gente optou por não contar uma história, mas é uma trajetória que o faz por um casarão, onde a gente apresenta essa nossa reação à obra da Clarice Lispector. A vontade de fazer essa peça surgiu a partir da leitura do conto A Legião Estrangeira. Me deu muita vontade de contar essa história, mas não contar de uma maneira tradicional, contar a partir, sei lá, da minha sensação em relação à obra da Clarice. Você está pronta para casar-se? Quanto maior número de vezes você responda sim às perguntas que se servem, mais pronta você está. Então a gente optou por não adaptar, então a gente não conta a história do conto da Clarice, mas a gente escolhe fragmentos do conto e a gente traduz eles em forma de reação, em forma de imagem. A gente recebe em cada sessão 25 pessoas e essas pessoas são conduzidas pelos países, pelos jardins e pelo interior da casa de Dona Yaya. A pesquisa do Coletivo Teatro do Decafônico, ela parte dessa interação com o espaço como se fosse uma câmera cinematográfica. Desafio aos psicanalistas. Eu sonhei que um peixe que lavava de roupa, estava ruim. A gente escolhe os espaços como uma locação e a gente opta por trabalhar com o público próximo da cena. Ele está dentro da cena e ele nunca está distanciado. Não é uma peça interativa, as pessoas não precisam ficar preocupadas, mas é uma peça que as pessoas, o cenário fica dentro da ação. Não tem essa diferença, palco-plateia. A linguagem da peça é bem corporal. Ela tem algumas coisas de teatro, dança e de performance. O corpo da peça é o caminho para descobrir as sensações. E isso é o que tem a ver com a Clarice, né? Porque no momento em que você lê a Clarice, você vai se descobrindo, você vai descobrindo um mundo de sensações. Por mais que a gente parta da literatura, não é um trabalho que se apoia no texto dramático. Então faz todo sentido que o corpo esteja em primeiro plano e que venha dele toda essa expressão para a composição das cenas. Eu acho que a Clarice Lispector, ela é uma autora fundamental. E eu acho que a peça, ela é uma apresentação da autora, não só através dos seus textos, mas através do tipo de experiência que a Clarice vive e que estimula a autora na escritura dos textos dela. Correio feminino. Quem assina é Ilka Soares, mas quem escreve é Clarice Lispector. Nossa, muito original, né? Fiquei curiosa para assistir. Bom, é para você que curte...